E para o ministro da Administração Interna, não é recomendável que a primeira-dama fique descoberta de segurança. Em entrevista ao jornal A Nação, Paulo Rocha acrescentou que não cabe à segurança do Estado impor ao presidente da República um corpo de segurança, mas deixa o alerta que quando há vulnerabilidade de figuras do Estado ficarem desprotegidas. Na edição desta quinta-feira, o ministro da Administração Interna disse ao jornal A Nação que não é recomendável que a primeira-dama fique descoberta em termos de segurança. No entanto, Paulo Rocha garante que a Polícia Nacional vai acatar a decisão do chefe de Estado, sublinhando que a polícia não impõe a segurança ao magistrado da nação. O ministro sublinhou ao A Nação que não é uma prerrogativa, mas uma necessidade em função da exposição do presidente e do seu núcleo familiar. No passado sábado, na comunicação que o chefe de Estado fez ao país, explicando a atribuição da verba que Débora Catiza Carvalho recebia da Presidência da República, José Maria Neves anunciou que iria suspender salário da primeira-dama, bem como a segurança e outras regalias, até que tivesse um pronunciamento da Inspeção Geral das Finanças e do Tribunal de Contas. Tem havido posicionamentos que salário oferido por Débora Carvalho é ilegal e fora da orgânica da Presidência da República, aprovada em 2007 pelo Parlamento. Neste momento, o governo tem em mãos a revisão da orgânica da Presidência da República, como recentemente a sublinhou José Maria Neves. Ontem, o presidente do Tribunal de Contas disse aos jornalistas que uma auditoria já estava a ser realizada para se saber a legalidade dos pagamentos feitos pela Presidência da República à companheira do chefe de Estado.